Olá pessoal, estamos encerrando essa sexta-feira e também o mês de abril, no qual o dia de hoje todas as tensões estavam voltadas para o casamento real que parou a Inglaterra. A agenda de hoje não teve nada de novidades, os dados divulgados sobre a economia americana, tanto de emprego como de confiança do consumidor, vieram em linha com as expectativas do mercado. O Ibovespa apresentou uma recuperação nos preços, o Ibovespa fechou com 0,7% de alta nesta sexta-feira, recuperando as perdas ao longo do mês, fechando o mês de abril com uma queda de 13,5%. O grande destaque no dia de hoje ficou por conta do setor de consumo, que apresentou altas bastante expressivas. Tanto lojas americanas, como lojas Renner, como Wering, tiveram altas bem consistentes, motivadas pela divulgação do resultado da lojas Renner e da lojas Hering, hoje de manhã, que surpreenderam os analistas com seus números referentes ao primeiro trimestre. O setor todo se beneficiou, entrou nessa onda de otimismo e teve altas bastante expressivas. Para o mês que vem e para a semana que vem, o grande destaque está na agenda norte-americana. Nós teremos aí a divulgação no Payroll na semana que vem, que é o dado de emprego nos Estados Unidos, de vagas criadas no mercado de trabalho nos Estados Unidos. Esse deve ser o principal dado da semana e a expectativa é que nós tenhamos uma continuidade no mercado autista norte-americano e quem sabe aí uma recuperação nos preços do nosso Ibovespa, que vem apresentando ao longo do ano bastante dificuldade em se valorizar, vem apresentando uma queda de 5% aí e a expectativa aí é de que o mês de maio pode ser um mês de recuperação. Então vamos ficar de olho principalmente na agenda de balanços corporativos, nós estamos vivenciando aí uma safra de balanço. Semana que vem nós temos várias empresas divulgando seus números e isso pode ser um trigger importante para o Ibovespa começar a sua recuperação ao longo deste ano. Quero desejar a todos um excelente final de semana, obrigado pela atenção e até segunda-feira. Muito obrigado.